Quem impedirá, quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá, agindo Deus, quem impedirá, não tenhas medo, Deus contigo está, confia nele, ele tudo fará, não tenhas medo, Deus contigo está, confia nele, ele tudo fará, Meus irmãos e irmãs, iniciamos o nosso encontro hoje, nesse domingo, dia 21, do 12º Domingo do Tempo Comum, essa palavra que nos alimenta nesse dia, e Deus quer nos alimentar, né, nesse dia tão bonito, porque todo domingo é um dia bonito, porque é o dia do Senhor. Nós queremos hoje, nós queremos pedir por vocês orações para duas pessoas, para o Milton de Carvalho, o Milton de Carvalho é pai da Camila, da nossa paróquia, aquela do balé, lembra? A esposa do Paulo, o pai dela, o Milton de Carvalho, faleceu hoje. Nós vamos estar em oração com a família. E também o Sebastião Ferreira Borges, que está muito ruim no hospital, que é o pai da, agora, da Carminha, Carminha do Ivon. Ela que sempre nos leva para as nossas viagens. Então, nós estamos com eles, e daqui a pouco eu vou fazer uma oração especial para o Sebastião. Enfim, e quem quiser também colocar as suas orações aqui, para eu ver durante a live aqui, eu vou olhando, e nós vamos rezando junto, tá bom? Eu estou agora com o Vander Lúcio Freitas. O Vander Lúcio está lá nos Estados Unidos, nos acompanhando. Como é que estão as coisas aí, hein, Vander Lúcio? O Vander Lúcio foi meu aluno lá no Caio Martins. E hoje está nos Estados Unidos. Lúcia Vieira, grande abraço, viu, Lúcia? Nós vamos celebrar juntos. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos entregar a esse momento de oração, a esse momento de celebração. Muralhas cairão, todos se renderão, pelo poder da oração. Deus livrou Daniel, da prova dos reões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão, pelo poder da oração. Nós iniciamos com esse canto, esse canto é da Marília Melo. É um canto publicado pelas Paulinas. Quem impedirá, né? Quem impedirá? É a força que nós buscamos em Deus. Devemos buscar em Deus. Mesmo diante das nossas dificuldades humanas, né? Nos nossos momentos de fraqueza, exatamente quem está fraco que busca. Então, nós todos precisamos desse amor de Deus. Então, vamos iniciar, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Vamos nos colocar diante da misericórdia e do amor de Deus. Colhendo também aqui o Pedro Vinícius, lá do São Cristóvão. Vamos nos colocar agora em oração para prepararmos o louvor a Deus. Tente compaixão de nós, Senhor. Tente compaixão das nossas fraquezas. Tente compaixão das nossas quedas, dos nossos medos. Quem impedirá? Quem nos impedirá de viver? Quem impedirá o agir de Deus? Deus, Pai, misericordioso. Deus, Pai, misericordioso. Perdoe as nossas dificuldades. Pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos dar glória ao Senhor. Vamos rezar, né? Nós não temos aqui alguém para cantar. Então nós vamos rezar o glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Colocar a nossa oração a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Preparemos-nos para a leitura, o rito da palavra, né? Vamos ouvir a palavra de Deus e abrir-nos essa palavra, esse ensinamento que nós tantos precisamos para a nossa vida. A primeira leitura é é tirada do livro de Jeremias. Jeremias disse, eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. denunciai-o, denuncié-mo-lo, todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. por isso, os que me perseguem cairão vencidos por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. o Senhor dos exércitos que provas o homem junto, o homem justo e vê o sentimento do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra Vamos ver se nós conseguimos agora colocar o Salmo, né? Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68. Olha que deu o Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68. Salmo 69. 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 Por isso eu levo para vós minha oração Neste tempo favorável Senhor Deus Respondei-me pelo vosso invenso amor Pela vossa salvação que nunca falha Humildes procurai o Senhor Deus Que o vosso coração reviverá Procurai o Senhor Deus com humildade, com força A segunda leitura é da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem Através do pecado entrou a morte E a morte passou A morte passou A morte entrou e a morte passou para todos os homens Porque todos pecaram Na realidade, antes de ser dada a lei Já havia pecado no mundo Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei No entanto, a morte reinou Desde Adão até Moisés Mesmo sobre os que não pecaram como Adão O qual era a figura provisória daquele que devia vir Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus Seja comparável à falta de Adão A transgressão de um só levou a multidão humana à morte Mas foi de modo bem superior Que a graça de Deus Ou seja, o dom gratuito Concedido através de um só homem Jesus Cristo Que se derramou em abundância sobre nós Palavra do Senhor Está a Neide, minha irmã, acompanhando também Estamos juntos, não é? Sempre Nas coisas de Deus Está porque eu estou apanhando um pouco aqui, né? Por isso que eu estou demorando Amém? Amém? Amém 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 Rosângela Bones Eu te digo não temas Não temas Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Mateus 10, 26 a 33 Naquele tempo Disse Jesus a seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há de encoberto Que não seja revelado E nada há de escondido Que não seja conhecido O que vos digo na escuridão Dizeio a luz do dia O que escuteis ao pé do ouvido Proclamai-o sobre os telhados Não tenhais medo Daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo No inferno Não se vendem dois pardais Por algumas moedas No entanto Nenhum deles cai no chão Sem o consentimento Do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos da vossa cabeça Estão contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Portanto Todo aquele Que se declarar A meu favor Diante dos homens Também Eu me declararei Em favor Diante do meu Pai Que está nos céus Aquele Porém Que me negar Diante dos homens Também Eu O negarei Diante do meu Pai Que está nos céus Palavra Da salvação Eu te ajudo Eu te sustento Assistindo Chegou aí também Para participar Com a destra Da minha Justiça O Adilson Teodoro Não temas Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Pois é meu irmão Pois é meu irmão Minha irmã A palavra hoje Nos chama a ter coragem A não ter medo A não ter medo Exatamente Porque Nós temos A nosso favor A presença Amorosa De Deus E quando a gente Fala em a presença Em presença Amorosa De Deus Fica parecendo Uma coisa Meio abstrata Né Deus está presente Aqui Mas eu não estou vendo Onde é que ele está As pessoas São muito presas A matéria A corpo físico Então isso atrapalha Muita gente De entender A presença De Deus Quando a gente Fala de Deus A gente sempre Fala de Deus No âmbito espiritual E nós não estamos Sozinhos Primeiro Aqui Eu não estou sozinho Porque Eu estou sozinho Em casa Mas a quantidade De gente Está conectada Eu estou falando Para tanta gente Então a gente Nunca está sozinho Sempre tem alguém Para a gente Ligar Para a gente Mandar uma mensagem Não é Então Nós não Conseguimos Estar sozinho Mesmo sem a presença Física Das pessoas Nós podemos Fazer tudo isso Para entrar em contato Com elas Ou nós podemos Ter sempre Em nossa mente Essas pessoas Do coração Então não tem como A gente estar sozinho E não estamos Sozinhos também Porque nós Temos Em nossas vidas Esses princípios Bons Que nos seguram Que nos ajudam A viver Cada dia Que a gente Acorda Que a gente Levanta E diz assim Olha Hoje Eu estou Acreditando Que eu vou ter Melhores notícias Se não tiver hoje Vai ter amanhã Vai ter depois Eu sei que Isso não é eterno A esperança É eterna Mas os problemas Não são eternos Eles podem Multiplicar De uma De duas Vezes Não sei Eles estão Presentes Sempre Mas Eternidade Mesmo Está em Deus Então nós Nunca estamos Sozinhos Nós estamos Pensando Positivo Nós estamos Em paz Interior Que é aquela Paz do Shalom Que não é simplesmente Ausência De perturbação Externa Mas é paz Que vem de dentro E agora é o momento Da gente Acionar Essa paz Entendê-la E vivê-la Cultivá-la Dentro da gente A paz Do Shalom As coisas Estão ruins Tenho Certeza Não vou Fugir disso Não vou Fingir que O Brasil Está mil Maravilhas Não Mas Eu tenho Paz Eu tenho Segurança Eu acredito E Tudo que é Bom Tudo que nos Eleva A gente usa Essa linguagem Elevar Para o alto Quando nós Nos conectamos Com alguma coisa Que Que nos Impulsiona Para frente Que nos Anima Que nos Dá esperança Que nos Dá força Nós falamos Em linguagem Comum Que nós Estamos É Conectados Com Deus Onde é que Deus está Onde que Ele mora Não A Nave Espacial E Subir Para cima Caçando O céu Seria gente Doida Não vai achar Nunca Não Está Para cima Está Para cima E a maneira De falar Onde é que Deus mora Deus mora No ambiente Do bem Deus mora No ambiente Da força Deus mora No ambiente Da esperança Deus mora No ambiente Do amor Isso Isso não é Baixaria Não Na baixaria Naquilo que é Baixo Moram Outras Coisas Aquilo que Nos puxa Aquilo que Nos desintegra Aquilo que Nos tira Do caminho Que tem uma Palavra Grega Para Para mostrar Essa Caracterizar Essa força Do mal Que nos tira Olha o prefixo De A Negação Balem Atirar É Aquilo que Nos atira Para fora De A balem Balem É do grego Atirar Pois tem Bala de revolver Essas coisas Bala Então Diabala Que deu a palavra Diabo Que não é um bichinho Que está aí Escondido Em algum lugar Que depois Ele entra na gente E A gente tem que gritar Muito Porque eles usam Até Não é só gritar Berrar Para ele sair Tem nada disso Pode gritar A vontade Que o mal Não está Se você tiver Com o mal Não adianta Gritar com ele Que ele não vai sair Não O grito É diferente O grito É silencioso O exorcismo Nosso Todos nós Somos exorcistas Viu E o exorcismo Que nós devemos Praticar a cada dia É o exorcismo De É Colocar Na vida Aquilo que é bom E aí O espaço Que era ocupado Pelo mal Ele sai Porque agora Porque agora Está sendo ocupado Pelo bem É um trabalho Que nós devemos Fazer A cada dia Porque senão O mal Nos aflige O mal Nos sucumbe Nos destrói Então onde é que o mal Mora Lá embaixo É o ambiente A foto negativa Da vida Valeu a pena Você viver Valeu nada Né Pois é Mas eu estou falando É de força E a palavra De hoje Vem nos mostrar Primeiro Na primeira leitura Uma figura Muito importante Um profeta Que eu gosto Muito dele Gosto porque Me identifico Muito com ele Profeta Jeremias Profeta Jeremias Foi um profeta Que Dos que mais Sofreu Dos que mais Sofreram Pela Pela missão Está Jeremias Jeremias Ele Profetizava Em Jerusalém E ele Estava ali Sempre orientando O povo A ter força O que que Jeremias Fazia Olha Nós estamos Sendo ameaçados Pelas Pelas Nações Poderosas Na época Lá o Egito Era poderoso Nação poderosa Os Babilônios Era nação poderosa Né A Síria Era A Síria Era Nação poderosa Né Então Nações perigosas Porque Por qualquer Interessezinho Eles podiam Atacar Jerusalém Atacar Israel Então Eles viviam Assim Naquela Naquela Tensão Constante E o profeta Estava ali Para dizer Olha Deus está Conosco É preciso Que nós Busquemos Mais a Deus O medo O medo Que nos Aflige É porque Nós estamos Com medo De nós Mesmos Nós estamos Com medo Da falta De aliança Com Deus Nós estamos Inseguros Em relação Em relação Em relação A Deus E quando Ele entrou Começou A Ainda Novo Começou A profetizar Quem era Rei De Israel Era o Rei Josias O rei Josias Era um Rei bom Um rei Que cuidava Do povo Um rei Que inclusive Cuidava Da fé Em Javé Ao Deus Que é o Nosso Deus Ele Ele ficava Incomodado Com a infiltração De outros Deuses Por interesses Comerciais E tudo Então vinham Os pagãos Com seus Deuses E aquilo Infiltrando No meio Do povo Ele queria Limpar aquilo Voltar As origens Fazer com que O povo Voltasse De novo Para Deus Que a identidade Do povo Judeu Está em Deus É uma nação Que começou Pela fé Por isso Que lá Tem essa mistura De religião Política E fé Tudo misturado Porque esse povo Nasceu Da fé Nasceu De Abraão Então E aí Jeremias Ficou muito bem Muito em paz Com Josias Os dois Se deram bem É bom Quando Quem está No poder Político No caso Do rei Se estiver Em 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 diálogo Bom Com aquele Que está No poder Religioso Com certeza As coisas Caminham Perfeitamente Bem Uma completa A outra E ambas Ambos os poderes Estão ali Em favor Do povo Né Mas Essa Esse momento Bom De Josias Esse momento Favorável Acabou Porque De Jeremias Né Porque quando Josias Foi assassinado Numa Numa Das Numa Das Batalhas Lá E quem Assumiu Foi Joaquim Péssimo Joaquim O negócio dele Era só Fazer Comércio E Não estava Nem aí Para a fé Do povo Entrava Estrangeiros Entrava É A fé A fé Dos pagãos E invadindo O povo De Israel E muita Injustiça Muita Coisa Errada E o Profeta Enflurecido Com aquilo Começou A bater De frente Com Joaquim E o negócio Complicou Mais ainda Porque foi Ameaçado O povo Foi contra Ele E Jeremias Dizendo Se nós Não Mudarmos A nossa O nosso Jeito De ser Se nós Não formos Um povo Mais forte Na nossa Fé Com certeza Outros Os povos Vão 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 Nos invadir Porque eles já estão chegando Por causa de comércio E tal Quer dizer A quantidade De estrangeiro Que movimentava Naquela região Trazendo a sua fé Trazendo os seus Deuses Não deram a mínima Não deram a mínima Para Joaquim Para Jeremias E Aconteceu Aquilo que esperava Que Jeremias Esperava Aconteceu Que Nabucodonosor Rei da Babilônia Em 597 Antes De Cristo Veio E cercou Jerusalém E o profeta Sempre dizendo Nós temos Cuidado Eles estão cercando Não sei o que O rei Não deu a mínima Importância Porque Antes O rei Ao invés De buscar em Deus Ele buscou Lá no Egito Buscou força No Egito Os egípcios Vieram Com suas Com seus exércitos E Conseguiu Tocar o povo E espantar O exército De Nabucodonosor Rei da Babilônia Mas Mesmo assim Ele ainda leva A metade Do reino A maioria Do povo Foi para Para o exílio O povo Que ficou Depois Entra Cedecias O outro rei Cedecias Muito mole E Também fazendo A mesma coisa Para Para Proteger Israel E o resto Que estava lá Cedecias Fez De novo Aliança Com Com Egito Veio o povo Veio Nabucodonosor Invadiu tudo Arrebentou com tudo Demoliu tudo Levou o povo Todo Para o exílio Da Babilônia Então Depois Da escravidão Do Egito Vem a segunda Escravidão Do povo Que é na Babilônia E nessa época Do rei Do rei Cedecias Foi o momento Pior Para a vida Para a vida De Jeremias Ninguém Acreditou nele Porque ele foi Contra o rei Para O povo O rei Estava fazendo Certo Tinha que buscar Ajuda Nas potências Sim Né É Chamou o profeta De profeta Do agoro Prendeu o profeta Os amigos Fugiram dele Ele passou Assim Miséria Na vida E esse Esse momento Dele Foi um momento Difícil Esse momento Ele 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 Chegava Jeremias Às vezes Eu perdi a paciência Até com Deus Por que Que o senhor Foi me colocar Numa fria Dessa Por que Que eu estou Sofrendo Desse jeito Eu Vim pregar A palavra Eu sou Tipo Eu sou o pior Dos homens Eu sou Um infeliz Eu não sirvo Para nada Nem meus amigos Me querem E tal O senhor está fazendo Maldade comigo Eu fui seduzido Pelo senhor Olha Se a gente Pegar o livro De Jeremias Vai ter isso tudo lá Eu fui seduzido Pelo senhor Depois ao mesmo tempo Vinha aquela outra Aquela outra Verdade Dentro dele Que era a verdade Mesmo Aquela que dizia Assim Mas eu fui seduzido O senhor me seduziu Mas eu me deixei seduzir Ao mesmo tempo Que ele Escarnecia Tudo aquilo Ele também Dizia Não Eu estou aqui Por uma grande causa E foi nesse momento Que Jeremias Viu Que apesar De tudo De negativo Que ele estava passando De perseguição E tudo Que Deus Estava Com ele Por isso Vocês viram Aqui na primeira Leitura Como que ele fala Fala Dessa perseguição É um pedacinho Só Isso aí É do livro Das Confissões De Jeremias Está lá No próprio livro Dele E depois Tem o livro Das Lamentações Que vem Depois de Jeremias Era bom Dar uma lida Lá Para vocês verem Depois que foi Tudo destruído Aí ele Faz Poeticamente Mais triste Sabe Em forma De lamento O que que aconteceu Bom A situação De De Jeremias É a situação Que pode acontecer Com todos Aqueles Que estão Do lado De Deus Que estão Do lado Do bem Que estão Do lado Do amor Todos aqueles Hoje Que apostam Mais Nas forças Da fé E E Menos Nas intenções Dos grandes Porque hoje Tem certos Grandes Aí que São tidos Como deuses Para muita gente Porque eles falam Todo mundo Assina Embaixo Não é É o momento Da gente Aquecer A nossa fé Nossa fé Em Deus E E é exatamente Isso que Jesus Fala No evangelho Aos seus Discípulos Aos seus Apóstolos Ele Os envia Para a missão E aqui no evangelho Que chama Discurso Da missão Lá em Mateus Né Jesus diz Não tenhais Medo Dos homens Isso é Jesus Falando Não tenhais Medo dos homens Pois nada Há de encoberto Que não seja Revelado E nada Há de escondido Que não seja Conhecido Ele está falando Ele está falando A palavra Não tenham medo De pregar A palavra Não tenham medo De Testemunhar A fé De vocês O que digo O que digo Hoje na escuridão Dizei-o A luz Do dia Para que ter medo Aí ele usa Assim uma Uma imagem Assim Simples Jesus fazia Muito isso Usando coisas simples Para falar De coisas complexas Ele falava assim Vocês não estão vendo Os pardais ali Quem que vai Comprar pardal Pardal não vale Nem um vintém Na época era o dinheiro Não vale nada No entanto Eles estão sujeitos Ao perigo De uma Alguém matar Esses pardais Sei lá Antigamente Se gostava muito De jogar pedra Em passarinho No entanto Eles estão aí Na alegria Felizes Ninguém Dá valor A eles Eles são corriqueiros Ninguém dá valor Mas Deus dá Por que que Deus dá Porque eles vivem alegres Vivem felizes Despreocupados É assim A condição De Deus Revelada Na natureza E por que que vocês Estão assim Vocês valem Do que Mais mil Mais do que mil Pardais Não é E ele continua Dizendo assim Que Até os cabelos Da cabeça De vocês Estão contados Isso é uma maneira De dizer Não é que O cabelo Está contado Mesmo Mas é Uma linguagem Para falar Que Deus está No controle Viu Não tenhais medo Não tenhais medo Aquele porém Que tiver medo Me negar Diante dos homens Também Eu negarei Diante do meu pai Que está nos céus Quando a gente tem medo Meus irmãos e irmãs Eu digo É o medo Sem coragem Porque medo Todos nós temos Mas nós E a coragem Ela existe Exatamente Por causa do medo Se a gente Não tivesse medo De nada Não precisava Ter coragem Para que Aquilo é Aquilo é Fichinha Para a gente Dominar Mas aquilo é Tão Intenso Tão forte Que a gente Então Tem coragem Essa coragem Essa força Que Deus nos dá Para que nós Possamos enfrentar O nosso dia a dia Os invasores Os contravalores Tudo aquilo Tudo aquilo Que venha Nos tirar Nos tirar Do caminho Da vida Qual o caminho Que nós temos Seguir Seguir o caminho O próprio Jesus Diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Qual que é o caminho Qual que é o caminho Que nós devemos Seguir Eu falo Nós Católicos Nós Religiosos No geral E nós Todo O povo A mensagem De Jesus É uma mensagem Para todo O povo Tem hora Que a gente Fica como Jeremias Tem hora Que você Não levanta Muito bem Tem dia Que você Fica meio Chateado Isso tudo Acontece Na vida Da gente Mas isso É muito Bom Porque quanto Mais A vida Da gente Estiver Atormentada Mais ainda Nós buscamos A força De Deus Porque é na Fraqueza Gente É no momento Da fraqueza Que a criança Aí somos nós Busca colo É Momento Da queda Momento Da queda Que a gente Se sente Lá embaixo E vem alguém E puxa a gente Para cima É nesse momento Nós precisamos Desses elementos Que compõem A nossa fé Então portanto O convite Hoje É para que nós Estejamos Com coragem E acreditando Porque Deus Está A frente De tudo Em nossa vida Tem o desânimo Sim Mas tem o ânimo Tem A coragem Né Tem a revolta Mas por outro lado Nós temos também Os momentos de ascensão De alegria Tem pandemia Mas nós temos Tanta gente Aí fazendo coisas boas Fazendo campanhas Campanha de doação Campanha Pela televisão Campanha Entre as empresas Campanha Nas igrejas Campanha Por parte De quem Não tem fé Também A misericórdia Daqueles Dos que se dizem Pagãos Deus age em todos Independente Nomecratura De teologia De conceituações Isso aí Tudo bobagem Quando a pessoa Diz Eu não creio em Deus Ela está falando De conceitos De Deus Mas se ela For olhar direitinho Entender Deus Ela vai ver Que ela crê Porque não tem como Não crer Não tem como Não viver Deus Não tem como A gente Viver separado Daquilo que é bom Em nossas vidas Outro dia Alguém estava falando Comigo Ah porque Eu não acredito Em Deus Não sei o que Não sei o que Não sei o que De repente Ela falou assim Não mas Quando eu penso No meu filho No meu neto Aliás Me sente uma dor No coração Porque eu gosto Daquele menino demais Não sei o que Eu falei Ué Sentimento bom Que você tem Sentimento bom Aí você sabe Que é do mal Ou do bem Você gosta disso Ela disse Nossa Isso é bom demais A gente ter esse amor Eu falei Então Pois é Isso é Deus Deus é amor Eu li um livro Uma vez Eu falei Esse processo Outro dia Quando a gente fala Assim ó Deus é amor É muito bom Porque São João A carta de São João Fala isso Deus é amor E é mesmo Mas quando eu falo Deus é amor Eu não sei a concepção De Deus Que cada um tem Então corre o risco De estar Carimbando Aquilo Aquele Deus Que a pessoa entende Da maneira que ela entende Quando eu falo O amor é Deus Aí não tem jeito Não Pega tudo Não tem jeito De sair fora Não Então O autor dizia Não é que Deus É amor É mais ainda O amor É Deus E aí Falou tudo O amor É Deus Pois é E terminando Essas palavras Nós vamos aqui Falando de amor E tudo Na carta Aos romanos Paulo escrevendo Aos romanos Só para explicar Um pouco Paulo se ateve Mais no oriente Pregando Escrevendo Suas cartas E depois Ele foi Para o ocidente E a primeira A primeira Comunidade Para quem Ele fala Escreve É a comunidade Dos romanos Lá entre os romanos Havia muita Discussão Entre eles O grupo Cristão Lá Estava dividido Cristãos Do mundo Judaico Que Foi Judeus Convertidos Ao cristianismo Mas veio com Toda aquela Coisa que eles Aprenderam Aquelas Tanto de lei De normas E tem que fazer Isso tem que fazer Aquilo Para agradar A Deus Sacrifício Disso daquilo E muitos Foram para o cristianismo Mas sem se desvincular Dessa realidade E os outros Eram Cristãos Vindo do mundo Pagão Das religiões Pagãs Que se converteram Ao cristianismo Esses não tinham Essa tradição judaica Na cabeça E essa junção Dos dois lados Fez com que Surgisse atrito Uns falavam assim Você não é cristão De verdade Porque você não segue Isso e isso Mas isso aí É do judaísmo Nós estamos no cristianismo Não Não Mas para ser Coisa Para se afirmar Como filho de Deus Não sei o que Tem que fazer isso Isso e isso E os outros Diziam que não Estava uma briga Muito grande E Paulo E Paulo então Escreve para aquele povo Dizendo para ele O seguinte Olha Nós temos um só Jesus Cristo Nós não temos dois Não Não adianta Ficar brigando Não Jesus deu sua vida Por todos nós Assim como Todos nós Entramos No pecado Pela culpa Lá de trás E aí cita Adão A gente sabe Que Adão É uma mitologia Mas cita Jesus é o novo Adão Assim como Nós todos Entramos No pecado Nós todos Também Fomos Salvos do pecado Por Jesus Cristo Jesus Cristo É o único Em nome dele Não pode ter Separação É É seu conteúdo Da carta Dessa leitura aqui E da carta De São Paulo Aos Romanos Então Meu irmão Minha irmã Nesse momento Difícil Que nós vivemos Vamos trazer Essa palavra De Jesus Não Tenhamos Medo Ah mas Então Quer dizer que Preciso ter medo Disso não Pode ir pra rua Sem máscara E tudo Porque O padre Falou lá Pra que ter medo Quem tem medo É gente que não tem fé Tá vendo E essa palavra Que eu queria Essa que eu queria Essa que eu queria Pra que esse negócio De máscara De tudo Pode sair pra rua Eu não tenho medo Eu tenho fé Vai nessa Viu Vai nessa Eu Quando Falo que não tenho medo Eu estou dizendo Que é Estou reafirmando O meu cuidado Com a vida Eu vou Cuidar Eu vou Seguir as Normas Todas Por que Porque eu Não tenho medo Porque Deus Tá agindo Em mim Uma pessoa Que coloca Uma máscara Uma pessoa Que diz Eu não vou Sair na rua Porque eu Não tenho nada Que fazer lá Eu posso Me contaminar E eu posso Contaminar Os outros Essa pessoa Porque tá Cheia de amor No coração Viu E essa pessoa Ela está em aliança Com Deus Essa pessoa Está em aliança Com a vida E quem Entra em aliança Com a vida Não Com Deus Através da vida Não precisa Ter medo Olha Jeremias Que passou O que passou Com o pão Que o diabo amassou Como diz o povo Mas quanto mais Jeremias Sofria Mais Jeremias Se fortalecia Na sua fé Eu sei O que significa Isso Que eu passei Por isso Teve dias Que de falar Assim Meu Deus O que que eu tô Fazendo aqui Sendo padre Eu achava Que era outra Coisa O que que eu Encontrei aqui Dentro Né Até morte Me ameaçaram As calúnias A difamação Tudo encontrei Dentro da igreja Engraçado Que hoje Falei isso pro bispo Que hoje A minha fé Tá muito maior Do que antes Eu não sabia O tamanho Da fé Que eu tinha Sinceramente Que eu não sabia Mas quando eu passei Por isso tudo Gente Ao invés De me derrubar O salmo De hoje Fala isso Ao invés De me derrubar O poder Do mal Não teve Como me derrubar O salmo Também fala Se você quiser Calar a boca Do inimigo Destruir o inimigo Não é com revolver Não é com violência Não é com nada É com superação Mostre pra aqueles Que não acreditam Em você Mostre pra aqueles Que querem Vê lá embaixo Destruído Despedaçado Mostre pra eles Que você tem a fé Que é por isso Que você vence E você vai vencendo E quando você À medida que vai vencendo Você olha E diz Não vai falar nada Mas ele Já foi derrotado O inimigo Aquele que não queria Nada de bom pra você Queria até lhe matar Ele é derrotado Derrotado Porque Quem está em aliança Com Deus Nunca Vai sentir-se derrotado É isso Que orientou Jeremias É dessa forma Que Jesus Orienta Os seus apóstolos A enfrentar As maldades E é dessa forma Que Paulo escreve Aos romanos Dizendo Jesus é o senhor Só ele Viu? Então gente Está aí A nossa força Estamos começando Um domingo Uma semana E a gente Diz assim Meu Deus O que que vai ser? O que que vai acontecer Nessa semana? Eu não sei Quantas mortes Vão acontecer ainda? Eu sei que vão acontecer Muitas Poucas não Mas apesar de tudo isso Nós estamos com fé Nós não desanimamos Porque o nosso Deus É o senhor Amém Meu senhor Meu senhor Teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita E te digo Não tem mais Eu te ajudo Não tem mais Eu sou contigo Não te assombra Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Vamos agora Meus irmãos e irmãs As nossas orações Oração é uma forma De acreditar No poder de Deus Oração é uma forma De dizer Eu não sou derrotado Nem vou ser derrotado Nunca Porque eu tenho fé Façamos nossas orações Nós queremos hoje Rezar Rezar então Por Milton De Carvalho O pai da Camila Falecido hoje E todos da família Entendam Que ninguém falece Diante de Deus O que acontece É aquele mistério Da natureza Que foi Que foi feito assim Quando eu falo Quando a gente fala Assim Isso é vontade De Deus Não é que Deus É Quer matar Quero matar todo mundo Por exemplo Ah mas Esse tanto de gente Que está morrendo Do coronavírus Tudo é vontade De Deus Chegou a hora Isso é engraçado Chegou a hora Então quer dizer Que chegou a hora De tanta gente Uma vez Está meio desorganizado Chama tudo de uma vez Não Não chegou a hora Nesse sentido Não Chegou a hora Que a carne Não aguentou Está dentro Dos designos De Deus A carne Ela tem Um limite É nesse momento Nesse jeito Que a gente fala Que chegou a hora Uma pessoa Que está Muito idosa E Está fraca Chegou a hora Dela Foi Deus Que quis Sim Não que ele Chamasse essa pessoa Naquele horário E falasse Agora você vem Chegou a sua hora Não É vontade De Deus Porque a natureza É assim Você vai querer Que uma folha De alvo Fica lá Grudada Eternamente Não A natureza É organizada De tal ponto Que aquela folha Cai Então A morte Que nós chamamos Morte Essa morte É um dos elementos Da natureza Um dos artifícios Da natureza Digamos assim Está dentro Da grandeza De Deus Está dentro Dos planos De Deus É assim A matéria Não vai para Muito tempo Não Mas é aí que está Nós vamos rezar Para a família Para que a família Entenda Que o que morreu Foi A matéria física Nem o corpo Morreu Por que o corpo Não morreu Porque o corpo Nunca morre Sempre é referência Já não tem como Conectar com uma pessoa Que já morreu Sem ser pelo corpo dela A gente sempre está vendo A pessoa toda Do jeitinho que ela era Esse é o corpo espiritual Quando a pessoa morre O corpo ressuscita Quando o espírito Está voltado Para Deus O corpo também Não existe corpo E espírito Existe pessoa E a pessoa É corpo e espírito Então o corpo também Faz parte E se eleva Na elevação Do espírito Que Deus abençoe Ao Milton Que ele seja acolhido Na eternidade E console A Carminha A Camila Que nos ajuda Tanto lá Com os balés Lá na igreja O Paulo Também Eu quero pedir Pelo Sebastião Ferreira Borges Que está muito ruim No hospital É o pai Da Carminha Do Do Ivon Que nos ajuda Tanto lá Nos transportes Daqui a pouco Eu faço uma oração Vou pedir Que eles Façam essa oração Juntos lá Eu vou mandar Pelo celular Deus pai misericordioso Tenha compaixão De nós Acolhei Acolhei Nossos pedidos Nossas orações Pois Jesus Cristo Vosso filho Que vive Reina Na unidade No Espírito Santo Amém Pois é Irmão Irmã Vamos terminar Então com nossa Oração final Louvando a Deus Por esse encontro Louvando a Deus Por vocês estarem Nos ouvindo Vocês estarem Nos assistindo E rezando Conosco Nós precisamos Muito Desses momentos Que nos ajudam A vencer As dificuldades As perseguições Da vida Todos nós Somos perseguidos De alguma forma Então Jesus está aí Dizendo Não Tenham medo Eles podem matar O corpo Mas não mata Não mata o Espírito Não mata a alma O Senhor esteja Convosco Acolhei Ó Deus Este sacrifício Este momento Esta união Em torno Da palavra Para que ela Sirva de reconciliação E louvor E fazei Que purificados Por Jesus Possamos oferecer-vos Um coração Que vos agrade Por Cristo Nosso Senhor Amém Aquilo que eu falei Ontem É O dia do sagrado Coração de Jesus Eu falo todo dia Eu gostaria Que a gente Cooperasse Viu gente A situação Não está bonita Viu Eu não vi Noticiários Hoje cedo Mas tinha Mais de 50 mil Mortos No Brasil Não é brincadeira Vamos ver Se a gente coopera Se você puder Ajudar também Alguém Viu Falar com Claro Com amor Fulano Você não usa máscara Não O pessoal Estava rindo Que eu falei Que É verdade Eu não sei Se o problema Está no corona Ou se está Na cachumba Estão usando Máscara No pescoço Sabia que era ali Que precisava de usar Não Então gente Vamos cooperar Não vamos sair Na rua A toa Viu Sem necessidade Não é época De passear Não Tem hora Que não tem jeito Da gente Não sair na rua Por exemplo Tem que é do supermercado E eu por exemplo Estou sozinho Não tem como E não tem ninguém Para fazer nada Para mim Então eu tenho que ir Lá no supermercado Sim Tem que ir na padaria Ou tem que ir Na farmácia Ou consultar Às vezes Igual Na sexta-feira Eu tive que sair Porque eu tive que ir Lá no urologista Tem que fazer Esse controle De seis em seis meses Já tinha passado Muito tempo Então tem hora Que a gente tem que ir Não tem jeito Mas vai com toda Toda proteção Com álcool Com tudo Com máscara Agora não fica aí passeando Não Tem gente achando Que a proteção Ou corona Ou a não proteção É um problema político Partidário Quem está sem máscara É partidário De um lado da política Quem está com máscara É partidário Do outro lado da política Que Ô gente Não é situação política Não Pelo amor de Deus Coloca política nisso Não É saúde É vida E vírus Não olha isso não Viu Você já não quer viver Pergunta se você não quer viver Você quer ver Alguém da sua família Que você ama Está morrendo Morrer Porque você saiu na rua Sem necessidade E veio trazer vírus Para casa Pois é Então vamos cooperar Tá E com relação A abertura da igreja Eu estou falando A Arquidiocese Mandou as normas Mas não é para abrir Hoje Amanhã Depois Não Tem todo um processo Que a gente tem que seguir E Ver se isso tudo Não vai mudar Porque Nós estamos nos casos De mandar fechar Tudo de novo Porque o povo Não está cooperando O povo está achando Que é festa Está achando Que é Final É Natal Ano Novo Parece que está com Muita mais gente Na rua Do que No Natal Páscoa Ano Novo Está cheio Eu não Compra 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 Eu não sei O que está comprando Tanto necessidade Assim Estava vendo Uma loja Aberta E o povo Com a fila enorme Para comprar A capa de celular Não sei o que Opa Vai comer Isso Vai ser gostoso Nunca comi Não Gente Então vamos O senhor Esteja convosco Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Deus Abençoe A todos Coragem Eu venci O mundo Diz Jesus Vamos ter coragem Vamos ter fé E vamos Ser alegres Sabe Não é alegre Porque a coisa Está muito boa No mundo Não Alegre Porque nós Somos cristãos Alegre Porque nós Temos fé Alegre Porque nós Temos esperança Um bom dia Na alegria Do senhor Fique em paz Amém Eu Eu te sustento Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Não tem mais Eu sou contigo Não tinha sonhos Porque eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Obrigado.